Demorou, mas voltou a ter água no leito do rio Paraminim, em Érico Cardoso. Veja só que coisa mais linda! Ontem, durante o dia, a cheia foi grande. Apenas poucos dias de chuva e tudo está se transformando em nosso sertão. Esse trecho do rio se encontra na sede do município de Érico Cardoso. Ali à frente, temos o encontro do rio Paraminim com o rio do Morro do Fogo. Nosso rio Paraminim é um dos principais afluentes do rio São Francisco, do Velho Chico. Rio Paraminim, que significa na língua tupi-guarani, rio pequeno. Ele é um rio intermitente. Corre em certas épocas do ano. Nas outras, seca. Não é perene, como muitos dos rios do Nordeste. Se corresse assim o ano todo, a fartura em nossa região seria enorme. A chuva chegou e esperamos que ela fique aí por um bom tempo. Porque o lago da barragem do Zabumbão está bem baixo. Precisa muito dessa água para recuperar o seu nível. Está com cerca de 11 milhões de metros cúbicos. Quando cheia, chega a 63 milhões de metros cúbicos. Quase um volume novo. Estamos em pé no mês de janeiro. Temos mais uns dois a três meses de chuva. No período das chuvas aqui na região. Vamos pedir adeus aí para queimando mais chuvas. Ver essa água correr aqui nos traz muitas alegrias e lembranças boas. Aqui passávamos nossas férias no final de ano. Festando e tomando banho. É uma alegria só. O sertanejo, ao ver o rio correr, se anima. A esperança volta. Quem sabe a fartura, o feijão catador, o milho, a mandioca. Tudo no prato do sertanejo. O rio Paraminim está lindo. Vamos abaixar um pouquinho aqui para mostrar para vocês o barulho da água. Vamos abaixar um pouquinho aqui para mostrar para vocês o barulho da água. Hoje é 6 de janeiro de 2020. Após vários meses, o rio volta a sorrir. Valeu! breve mais informações sobre as chuvas em nossa região.